Fala galera, Júlio Sampaio do canal mostrando os ônibus mais uma vez aqui no terminal Curral-Pau, segunda parte do bicho, mostrando vocês aí o andamento das obras, o teto já está sendo colocado, e vai ser um terminal grande, como vocês podem ver. Muitos homens trabalhando, máquinas e dentro de mais um mês, um mês e meio, as obras aqui tem o acabado, mostrar para vocês, está indo na frente, acompanhar, barulho muito o trânsito, o teto sendo colocado, felizmente tem tapume, ou felizmente, a gente não consegue pegar tudo, mas a gente vai acompanhar aqui, as câmeras. Esse muro aqui, já do terminal, já pronto, calçada. O BRT da linha 10, no sentido alvorada. Tem que abrir bem para fazer a curva. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, daqui a pouco a terceira parte. Tchau.